Então, vá em frente. Tá bom. Eu vou usar a minha faca de plástico. Todd? Todd! Tudo bem, gente? Vamos ficar calmos. Tudo bem. Fica aí. Não sai daí. Jeremy, o que você tá fazendo? Que barulho foi esse? Fica aí. Jeremy. Jeremy! Eu não acredito nisso. Ainda estão evacuando o pessoal do Pentágono. cook, o que você sabe? O que você sabe? Onde está o avião? Onde está o avião? E a força aérea de Andrews? Não pudemos fazer contato, mas pediram prioridade. Quem? Andrews? Eles perguntaram se o controle de tráfego aéreo deu permissão para intervirem, mas até 936 não houve resposta. Com quem estão falando? Com o centro de comando de Handel. Ele passou por lá, senhor. Tá bom, falem com o Norg. Vamos dar um fim nisso antes que ele chegue aqui. Agora fomos informados que a United Airlines está preocupada com dois aviões, o voo 116 que saiu de Logan e o voo 93 que saiu de Newark. As duas aeronaves não responderam ao chamado de controle aéreo e mandaram a sua rota repentinamente. E agora soubemos que foi dada a ordem para se abatar de qualquer aeronave que chegue perto da Casa Branca, do Capitório e a Estátua da Liberdade. O 93 estava a caminho de São Francisco. É uma mensagem de vossa. Como eles conseguiram planejar isso tão bem? Mark é aqui, é sua mãe. É pelo jeito, o objetivo dos terroristas é derrubar o avião. Então, se puder, tente assumir o controle da aeronave. Você entendeu, meu filho? Eles não querem pousar o avião, então... Então, tente juntar um pessoal e tente... Faça o possível para assumir o controle. Você entendeu? Eu não consigo entender. Eu te amo, querido. Boa sorte. Parece que sabiam cada detalhe do pentágono. E tchau. Eles sabiam mais do que muitos americanos. Atingiram pontos-chave da sua força. E o United de 93? E o United de 93, você está aí?